Foi durante um trabalho de patrulhamento da Polícia Militar perto das 4 horas da manhã desta quarta-feira na comunidade de Lajeado Bonito, interior de Itapejara do Oeste. Os policiais abordaram dois homens em atitude suspeita que estavam nesse carro e seguiam o sentido Itapejara. Foi feita a abordagem dos mesmos, onde nada de listo foi encontrado, perguntado de onde seriam. No primeiro momento falaram que era um de Francisco Beltrão e viriam até a cidade de Itapejara para negociar um veículo, às 4 horas da manhã. Aí começaram a se contradizer nas informações e acabaram falando que estavam batendo uma carga de camarão. Pouco tempo depois, os policiais encontraram esse carro seguindo por estradas rurais. O motorista fugiu e não foi encontrado, mas nele, 660 quilos de camarões contrabandeados da Argentina. A carga, o carro e os dois suspeitos foram entregues na Delegacia da Receita Federal.